Bom, João, seja bem-vindo, viu? Eu sou a Jéssica, nutricionista, vou fazer seu atendimento hoje. Esse primeiro atendimento é só pra te conhecer um pouco melhor, pra entender como funcionar a sua rotina, quais suplementos você vem utilizando, tá ok? Força pra chutar e puxa com força pra trás, nunca deixa a máquina voltar sozinha, sempre força pra chutar, puxar pra trás. Faça três vezes só pra dar uma aquecida, não precisa pôr força máxima, só pra esquentar a articulação, a gente para, aí fazemos assim, claro. Prepara um, dois e chuta! Força, força, força! Boa, boa! Isso, chuta com força! Puxa, boa, João! Mais, 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 mais! Força, força, chuta! Muito feliz de vestir essa camisa, é ansioso pra estrear, ver o Mineirão lotado e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz juntos. Eu vi que essa é uma oportunidade enorme pra mim, é um clube gigante e tô muito feliz de vestir essa camisa e poder dar muita alegria pra torcida. Torcedor pode esperar muito à vontade, muita garra e pode ter certeza que eu vou dar minha vida em campo pra defender as cores do Cruzeiro. E aí